Já pensou você ser dono de vários imóveis lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo? Que este projeto que eu vou trazer aqui agora pra você esteja trabalhando até no Brasil, hein? Tem novidade, eles já estão no Brasil e você pode comprar através da internet, através de NFT, o seu próprio terreno no Brasil e receber aluguel por ele. Isso mesmo, não é algo que você compra e deixa lá no canto só esperando ele valorizar ou perder dinheiro. Aqui você pode estar recebendo aluguel mensalmente pelo seu imóvel digital e olha só, você pode comprar imóvel ali no Rio de Janeiro, cara, por esse site aqui que é um jogo NFT online e tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Porque é algo que vai te trazer uma renda, mas já tem que seguir esses passos aqui, conhecer o jogo, saber como você começa nesse jogo, etc. Os detalhes mais simples e depois, meu filho, é só você continuar e ganhando muito dinheiro com ele, tá bom? Super J, você está no Tentei e Ganhei! Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse ano de 2023. Então já vai deixando aí o seu likezinho, já vai se inscrevendo no canal. E por que eu estou falando nordestinês? Eu tenho esse negócio, né? E o jogo que eu estou falando, pessoal, é o Upland Me. Olha aqui, eles já estão falando aqui que Buenos Aires é aqui. Já estão chegando em Buenos Aires também. E vamos conhecer, vamos conhecer, esse aqui é o site, tá bom? Clicando no link aí que está na descrição, você vai vir para essa página aqui, provavelmente. E aí você vai clicar aqui em Enter Upland. Você pode conhecer aqui a página um pouco mais se você quiser, pode traduzir, pode ler o que eles estão falando aqui sobre como jogar, os ganhos, Build Now e Connect. Aqui é a página de Sign Up, Cadastro. Aqui você vai colocar o seu username, aqui o seu e-mail e aqui a sua senha. Eu já tenho conta aqui, mas com certeza minha conta já desativou o porquê. Vou te falar daqui a pouco. Sempre que você se cadastrar, você vai começar com 6 mil Upland Me, tá bom? Upland Me é a moedinha aqui do Upland Me. Deixa eu entrar aqui no meu cadastro, Login, Verification, Capture, Ok. Depois de você se cadastrar, você vai entrar aqui no jogo, tá bom? Vai aparecer alguns pop-ups, bem-vindo de volta aí, ó. Seu visto o Upland inspirou e seus bens infelizmente se foram. Felizmente você pode começar de novo e tentar novamente, tentar novamente. É o seguinte, você vai entrar no jogo, vai começar com 6 mil bônus UPX. Com esses 6 mil bônus UPX você não faz nada, nada. Porque eu vou te explicar daqui a pouco. Colete bônus, ok. Coletei o bônus. Qual é o intuito desse jogo? É você comprar terreno, comprar território. Se você não compra, você não está jogando, você só está passeando como eu estava fazendo. E aí, olha só. Você vai vir aqui em alguma cidade, vai verificar aqui os terrenos. Clicando no terreno você pode saber o preço. Por exemplo, esses verdinhos aqui são os que estão disponíveis pra compra. Olha, esse daqui tá valendo aqui o preço. Esse aqui é o dono, tá? Esse aqui é o dono. Esse aqui é a localização dele. E o preço dele tá 18 mil e 400. Só que eu não tenho dinheiro pra comprar. Um dos motivos pra eu não comprar é esse. Mas o segundo motivo e principal motivo pra gente não conseguir comprar as coisas é o nosso nível. Clicando aqui em perfil, você vai ver que a nossa classificação aqui, o nosso nível é visitor. De visitante, tá bom? A gente só consegue comprar terreno aqui se você for UPLANDER. Você chegou no nível de UPLANDER, você já pode comprar. E como é que faz pra chegar no nível de UPLANDER? Tá vendo aqui a barrinha de progresso? Você tendo 10 mil... 10 mil UPX aqui na carteira, você passa a ser UPLANDER automaticamente. E aí você pode começar a comprar terreno. Você tá vendo aqui, ó. Programa de indicação. Eu clicando aqui, eu pego o meu link de convite pra mandar pros amigos. E aqui tá falando que o meu visto, ele expira em 6 dias. Então, você tem que entrar todo dia aqui no jogo ou no máximo de 6 em 6 dias. Chegou no sétimo dia, você perde tudo. Comprou terreno? Perdeu. Tem dinheiro? Perdeu. Você vai voltar lá no nível visitante. Então, você tem que ser sempre ativo aqui no UPLANDER. Seu endereço residencial ainda não foi definido. Deixa eu ver esse aqui. Você precisa estar no nível UPLANDER ou acima para finalizar, viu? Você tem que definir um endereço residencial. Tipo, você comprou uma data, você define ela como seu endereço residencial. Só que você tem que ser UPLANDER. Tá, PJ? Mas e aí? Se eu tiver 10 mil, chega UPLANDER. E se eu descer depois de comprar terreno e ficar com menos que isso? Eu acho que depois que você subiu, se você descer de novo, você não perde o seu nível. Seu nível só aumenta, tá bom? Só se você ficar os 7 dias sem acessar. Vamos pesquisar aqui como que a gente pode encontrar terrenos, tá bom? Como é que eu vou mostrar para vocês? Bom, você vai dando um zoom aqui no mapinha. Você pode entrar aqui na cidade, por exemplo. Aonde é que a gente está? Deixa eu ver a cidade. A gente está aqui em Oakland, Berkeley, de Alameda, não sei o que lá. São Leandro, Hayward, Dublin. Caraca, a gente está em Dublin. A gente está na Europa aqui, então. Vamos voltar aqui. Um espacinho, um espacinho. Ah, não. A gente está nos Estados Unidos. Precisa ir a Dublin lá na Holanda. Ok. Stackton. Vamos ali em Nova York? Vamos dar uma voltinha ali em Nova York. Eu nem sei para onde Nova York fica, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Tá vendo aqui? Phoenix. Onde tem esses dinheirinhos aqui, esses pontinhos? É onde tem cidade que eles já mapearam para fazer os NFTs. Tá vendo aqui? Aqui na Flórida. Vamos ver na Flórida. A Flórida tem também, de certeza, mano. Vamos ver aqui. Pô, eles não fizeram na Flórida? Tá de sacanagem? O lugar melhor que tem para morar? Ah, está aqui, ó. Espero que ele já tenha uma mapeada essa área aqui. Ainda não, ó. Se não está azulzinho nem verdinho, é porque eles ainda não disponibilizaram os NFTs nessa área. Mas beleza. Em breve vai estar pronto, eu tenho certeza. Mas vamos aqui, vamos aqui. Vamos procurar um lugar só para dar um exemplo. Aqui, ó. Vamos aqui em Nova Orleans. Dou um zoom aqui. Tá vendo esses pontinhos? Quer dizer que essas áreas já estão mapeadas. Tem gente ali vendendo terreno. Olha aí. Verdinho, azulzinho, quer dizer que são terrenos à venda, terrenos já comprados. Você pode construir também nos terrenos, tá vendo? Ah, mas eu quero saber o valor. Bom, o que eu faço para saber o valor? Eu clico aqui, ele vai fazer um mapeamento aqui em volta dessa área, tá vendo? E aí eu clico aqui, ó, nos prédinhos. Esses prédios que estão aparecendo nessa lista, esses terrenos, aliás, que estão aparecendo nessa lista, são os da área visível aqui, ó. Dessa área visível. Se eu der um zoom maior aqui nessa região, vai aparecer mais. Olha só. Cliquei, tá vendo? Aqui você vai encontrar os preços, tá bom? A localização, aqui o preço e aqui o dono. Se eu clicar aqui, ele vai lá em cima do terreno, tá vendo? Esse aqui tá custando 3 dólares e 95. Vamos ver se a gente acha prédios aqui de acordo com o UPX que a gente tem. Então zoom aqui em Nova Orleans, em cima, que eu tenho Kenner aqui do lado. Ok. Agora eu vou pesquisar aqui rolando para baixo. Aqui, ó. Preço. Maior para o menor. Assim. Vamos ver se a gente acha aqui em UPX. Dólar, dólar, dólar. Tá vendo como você pode ganhar dólar, pessoal? Ó, você consegue UPX e aí depois você pode vender por dólar. Aqui, apareceu uns UPX aqui. Vamos lá. Tem que ter uns com 6 mil aqui, pô. Tá na casa dos 7. Ah, Nova Orleans, tá, tá, dólar. É, por dólar aqui na casa dos 6 mil não tem, mas eu vi aqui na casa dos 7 mil. Vamos lá. Tô achando aqui, pessoal. Calma aí. Estão muito apressados. Aqui, ó. Esse daqui tá valendo 7.295 UPX. Vamos ver o tamanho dele? Pequenininho. Tem um aqui do lado também. Vamos ver aqui. Tá, esse aqui tá valendo 7.900... 7.295 UPX. O dono dele é o Nikodiba. Esse aqui do lado... Deixa eu ver se ele escola. De escola, misra. Fecha aqui. Aí, ó. Vou clicar no do lado. O do lado tá valendo... Olha pra você ver. Você que dá o valor pro seu terreno. Esse pequenininho aqui, o cara tá pedindo 14 mil UPX. Esse grandão aqui do lado, o cara tá pedindo 7 mil. Olha só. Entendeu? Você pode ter um terreno também do novo. Você coloca o valor. Você pode ir comprando quadras. Quanto mais terreno, mais aluguel você vai receber. Vou mostrar aqui o terreno do Brasil. Vamos dar um zoomzão aqui. Vamos aqui pro Brasil. Pra vocês conhecerem o que está sendo vendido a cá. Cuba não pode, porque Cuba é comunista, né? Olha lá. Rio de Janeiro, meu parceiro. Olha como já tá tudo mapeado aqui. Rio de Janeiro, aqui pertinho de Duque de Caxias. Olha aí. Tudo mapeado. Pessoal do... O prende não brinca em serviço. Vamos ver aqui o valor dos terrenos. Mais barato. Deveria estar em reais, né? Porque é no Brasil. Mas ok. Mais barato ali, 3 dólares. Vamos ver se a gente acha algum na casa dos 6 mil UPX. Ainda tá nos dólares. Aqui, ó. Caraca! 4 mil UPX, mano. 4 mil UPX. Olha aqui. Rua 10, 12N, 4.790. 4 mil 788. Vou ver isso aqui, ó. Rua 2, número 10. Vamos clicar aqui nele. O dono é o Gianluca. Vamos ver se eu consigo comprar. Olha só. Tem os 6 mil. Comprar. A transação no mercado estão indisponíveis apenas para UPLENDER. Só está disponível se você for UPLENDER. Visitor não compra. Beleza? E como é que faz pra comprar o PX? Aqui, ó. Querem o PX. Tem os especiais. The Walt Disney Concert Hall Landmark. Um de um restante. Se eu... Deixa eu ver aqui. Se eu me registrar aqui, o que acontece? A compra desse item funcionará como um depósito para o endereço do The Walt Disney Concert que garantirá a reserva de propriedade. Depois da conclusão da compra, o depósito do PX será devolvido ao jogador para que ele possa cunhar a sua propriedade. Ah, sim. Então, isso aqui é pra tipo fazer um empréstimo. Ah, deve ser isso. Então, eu vou clicar aqui, não. Você vê aqui o PX? Clique aqui no... Por exemplo, o menor preço aqui. 5 mil PX por 4,99. Clicando aqui, você vai pagar com o PayPal ou pagar com o Criptomoedas. Só lembrando, pessoal. Aproveitar que vocês estão aqui olhando. Como aqui no CoinMarketCap, bom, pelo menos estava aqui na CoinMarketCap. Vamos ver. Aqui, o Planned, o PX. Clica aí, os dados do mercado não são rastreados. Pô, está aqui, mas não está disponível para compra. Como é que a gente faz? Deixa eu ver aqui no site. Compra. Nem tem aqui mostrando o local para comprar. Aí é sacanagem. Ok, ok. O Planned sobre nós. Vamos ver aqui se mostra. Aqui, ó. Comprando propriedade, vendendo propriedade, completando coleções, ganhando dólares. Cara, aqui tem um tutorial completo para você aprender mais. Eu só não vou ler tudo isso aqui porque senão vai ficar gigante. Só queria apresentar mesmo aqui para vocês o Upland.me. Tá bom? E eu espero que vocês tenham aprendido a gostar dele. Beleza? Se quiser, o link está na descrição. Vocês já sabem disso. Você pode comprar aqui por opção de pagamento. Adicionar um cartão de crédito. Comprar com o PayPal. Ou comprar aqui por criptomoeda. E é isso aí, pessoal. Coisa mais fácil do mundo. A única coisa que você tem que lembrar desse jogo aqui é que você só compra. Agora, se você for Uplander, você pode ganhar dinheiro com aluguéis. E você precisa acessar o jogo antes que complete uma semana de ausência. Tá bom? Ficou uma semana ausente, você perde tudo. Em breve eu trago mais vídeos mostrando mais sobre esse jogo. Se você gostou, likezinho aí. Se você não gostou, dislike também. Em breve eu trago mais vídeos falando, tá? Fica tranquilo aí. Se inscreve no canal pra ajudar. E é uma boa oportunidade pra você começar a ganhar uma grana aí. Com jogos NFT nesse ano de 2023. Aproveita e compra um barraco aí no Rio, mano. Comprei. E na favela deve ser bem mais barato, tá bom? Então, falou!